Fala galera da TV Liz Fidel, equipe fitidenciária mandando um super recado para vocês, queria mandar um abraço para o meu parceiro Will Oliveira e para o nosso parceiro Luciano também, não é não galera? É isso aí, continua metendo o danço ligadinho na TV Liz Fidel, tamo junto hein, fitidenciária! É isso aí! Faz a diferença!